Você é uma das pessoas que sempre me perguntava dicas de como evitar e eliminar a caspa, queda capilar e fortalecer o cabelo pra ele crescer mais rápido? Esse vídeo aqui é pra você! Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, é só clicar no botão aqui abaixo pra tu inscrever-se. Assim você vai fazer parte do canal, ativa as notificações clicando no sininho pra não perder os próximos vídeos. E se você é da turma que ama receita caseira e tá curtindo a semana faladando, que eu tô testando várias receitas caseiras pra pele, pra corpo, pra rosto, pra dizer se realmente presta ou não presta um negócio da internet, já deixe seu like porque é muito importante. E vamos bater mais likes? Se batermos 3 mil likes, eu... 3 mil likes. Eu trago mais receitas caseiras aqui pro canal, eu trago sempre, toda semana. Então já comenta aqui abaixo qual receita caseira você quer que eu teste. Deixa aqui o link ou o tutorial ou receita. Me manda pra testar que eu vou investigar pra vocês se realmente funciona ou não. Claro, tudo que eu mostro aqui pra vocês são receitas que eu usei, que eu testei e que deram certo comigo ou não. Então é tudo baseado na minha experiência e no meu conhecimento em pesquisa e tudo mais. Mas sempre consulte o seu dermatologista caso note algo de diferente na sua saúde. Então vamos na receita. Eu vou começar utilizando o óleo de coco, uma tampinha é o suficiente. Óleo vegetal, tá? Sem parafina. O óleo de coco, ele ajuda a fortalecer o cabelo. É um dos poucos que consegue penetrar a fibra capilar, fortalecendo e repondo lipídios de dentro pra fora. Também vou colocar uma tampinha de óleo de rícino que todo mundo já conhece, que é super incrível pra fortalecer o cabelo, estimular o crescimento capilar. É bom contra a caspa também e pra deixar o cabelo mais forte e saudável. O óleo de aborandi, ele é um óleo que é um ativador. Ele vai regenerar os tecidos e é um tônico. Então se ele for um óleo sempre natural, sem a crescente de outras substâncias, melhor ainda. Então sempre utilize óleos vegetais puros. Além disso de aborandi, ele é muito bom pra anticeborréia e adestrigente. Então pra quem tem caspa, seborréia, couro cabeludo fica muito tupido. Ele é excelente. E eu adicionei também três gotinhas de óleo essencial de alecrim, que é ótimo pra evitar aparecimento de novas caspas. Além de estimular muito mais a circulação sanguínea. Ou seja, essa receita, ela é inteira pra estimular o crescimento capilar do seu cabelo. E evitar ou tratar da caspa, dependendo do motivo que for sua caspa. Por isso sempre procure um médico. E a aplicação eu faço com óleo mesmo. Misturo tudo e aplico com algodão, na verdade. Na raiz do cabelo. Tenta aplicar no máximo de partes possível. Sem deixar nenhuma parte esquecida. Ou você pode utilizar um pincel também. E aí você vai massagear o seu cabelo sujo mesmo. Vai aplicar esse óleo na raiz, no cabelo sujo. Massagear bastante. Quanto mais você massagear, mais efeito vai fazer essa receita. E você pode dormir com isso na cabeça se você não colocar o alecrim. Se você colocar óleo essencial de alecrim, você precisa remover na lavagem. Lava o cabelo normalmente e finaliza e hidrata como de costume. Mas se você não utilizar o alecrim, você pode dormir com esse produto no cabelo. Na raiz do seu cabelo. E lavar no dia seguinte pra um efeito mais potente. Essa receita você vai utilizar uma vez por semana. E seu cabelo vai crescer muito mais forte e muito saudável. E vai evitar o aparecimento de novas caspas. Se você gostou, compartilhe. Manda pra suas amigas. Me conta aqui abaixo o que você achou desse vídeo. E se você quer mais dicas de receita caseira pra crescimento capilar. Eu vou linkar vários vídeos aqui pra vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.